A CIDADE NO BRASIL 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 PORÉI PORÉI POR MÁRIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PELA FICCIAL Eu escrevi alguns livros Alguns E quando eu retomarei isso também Como O CAPO DA ONÇA O ABRAÇO POR MÁNDA Alguns políticos Como O morro nas sete voltas É A morte pro eterno vermelho O ESPILÃO SOBRE DOR SILV E O FALTO CARGARÁ Alguns históricos, como a Batalha de Delta, que trata das revoluções de 1935 e 1932 e as batalhas envolvidas na ponta de Delta, que não se lembra, não com a ponta, mas com um ambiente histórico que deve ser preservado para ser ações distribuídas. O livro, este é o seu versículo do povo do Cacará, também foi publicado em Portugal. E sete dos meus livros estão na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, onde mereceram a relevância dos cinco estrelas. Dois deles fazem parte da Universidade de Harvard. Uma política, tal como o doutor José Renonça, que expôs as suas ideias avançadas para a época, com o seu famoso e anamado livro, titulado Ação Nacional, eles podiam debatir em todo o país, de norte a sul, desde Português, a ação do Rio Nordeste, pela cidade da UFMG, pela Universidade do Carnaval, e também no Congresso Nacional, onde eu compartilho na campo dos enfrentados, e no Senado Federal, sobre as rádios comunitárias porque nós precisávamos dar voz ao povo brasileiro e essas rádios hoje elas se serem conciliares exemplo disso nós vemos aqui em Conceição das Brasouras e mesmo aqui em Pernambuco nós temos uma rádio comunitária e nesse incêndio eu gostaria de enfocar aqui o testemunho do meu amigo o vereador Maldazar Silvério com quem compartilhei lutas terrenhas inclusive com os agentes da Natel que queriam fechar as rádios militares e também a polícia federal e gostaria gostaria de ressaltar que esses com os seus subornos a Fátima Montes a Rádio Mulher todos sofreram perseguição criminal com ações criminais e para recitá-los também nós viemos aqui nessa Câmara Municipal e conseguimos em 2004 aprovar uma lei que autorizava o funcionamento das rádios comunitárias e do próprio município mas a intenção primária foi eliminada em dobro criminal porque ser pessoa um bom cidadão municipal não pode ser um poderoso na nível federal e com isso essas pessoas foram absorvidas pelos tribunais e hoje milhares de pessoas de sofrer ações criminais do Brasil inteiro foram subidos ou fizeram e se livraram da prisão mas as rádios felizmente elas floresceram e estão com uma mudança sempre amor alterado do mesmo modo que o doutor Sérgio Gonçal deixou a capital do Rio de Janeiro onde segurou dificuldades e vimentos como o Floresta Luiz Galotti que se tornou ministro do Sofreno Tribunal e que o chamou de brilhante colega de turma e de justo perecido que de nós dois a ele não a mim compensa atingir essas alturas e eu como ele por amor ao Berába também deixei a capital Paulista a letra Paulista para vir para o Berába e para isso tive que se meteram dois outros concursos de judiciar e de com a república do que na época não permitiam a transferência de um tribunal regional para o outro tribunal valor inestimável na verdade é doutor José Memões de tudo que foi esforço resumidamente dá-se para se imprimir o real valor e o expressivo significado desta verdade com a qual para eu fomos agraciados e que nós tentaremos para sempre com muito orgulho e devoção assim é que eu agradecemos por esta preciosa e singular distinção que nos foi gentilmente conferida por esta limita comissão especial do melhor legislativo municipal aqui prestando nosso respeito e adivinação reconhecimento por este que muito nos honra e não conhece e que recebeu com humildade e sabendo muito prazer da alegria manhã da legenda da soção muito obrigado Aplausos